Mais coladinha aqui na sua área. Mais coladinha. Lá vem a bola no meio. Primeira ação ofensiva do Taubaté pra valer, né? Jogada do Fabinho buscando lá na área. E ganha um lateral a equipe paulista. Você vê essa bola no fundo. Boa metida de bola do Rafa. Acabou ficando curto. Transição, desceu o Rafa. De canho. Ele bate. E outra vez sai muito rápido o Taubaté. Dessa vez numa transição e não numa bola pra... Mas a equipe do Taubaté tá bem postada. E aí você tem que ter paciência, né? Aquela troca de passes. Um passe de mais qualidade pra não tomar o contra-ataque. Então, eu acho que vai ser uma tendência da partida. Hugo, não quis o drible. Bola rolada pra ele. De novo! Aqui de trás agora. Mas perdeu. Deixadinha. Lá vem no ataque o Chabon. Ele bate. E o Lele no meio. Vem a pancada do Claudinho. Gol! Claudinho! Invertendo a quadra. Vem a pancada do Hugo. E o Nico trabalha de novo! A gente já falou. Opa! Sai bem no primeiro. O Escola cancelado. Bateu no adversário. Voltou. Chute! Gol! Barbossinha! Perdida pra ele não, hein? Rafa! Fabinho tá aqui na ala. E ele pega de primeira! E defesa! Tá a canhota. Soltando no Felipe. Ele bate de canhota. Tem o desfile. E contra o gol do Gafa! Gol! Do Taubaté! Há um número de finalizações no gol do Taubaté. E a finalização pro gol! 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 Ele bate e o goleiro pega. Tá sem goleiro. Vem o chute de longe do Jean! Pra fora! Da Zayev bateu prensado. E vai sair agora Pichotti! Gol! Pra definir a vitória do Praia! Bola recuperada numa dividida com o goleiro linha da Zayev. E Pichotti com o gol aberto faz o quarto do Praia. Praia 4 toma até o Paulinho. Gol! E vai sair agora Pichotti!